Meu parabéns, tudo bem? A memória faz a sua grande festa porque é momento mágico, é mudança de vida. A sua linha telefônica, a parte que foi e concorreu de um sorteio eletrônico a linha fora hoje pela parte da manhã e para a sua felicidade, o senhor foi o quinto ganhador com um valor de 15 mil reais e mais um lindo aparelho smartphone da marca Samsung, tudo bem? Como é que está o seu coração e a emoção sabendo que foi o quinto ganhador da promoção Sorte na Palma da Mão com um valor de 15 mil? Está feliz, está contente ou realmente foi pego de surpresa? Espera aí, eu ganhei quantos? 15 mil? 15 mil reais e mais um lindo aparelho smartphone da marca Samsung, tudo bem, senhor? Ufa, que bom, viu? Chegou ou não chegou em boa hora o valor de 15 mil? Com certeza chegou em boa hora. Então você já está pronto e preparado para se locomover até o Banco da Caixa Econômica Federal para contemplar com os teus olhos a felicidade que o Deus deu em tua vida? O que eu acho legal é que o crime está cada vez mais organizado, que agora vocês conseguiram um atendente para fazer isso. Eu achei fantástico isso aí, viu, minha querida? Eu dou os parabéns para vocês. Realmente, vocês estão muito organizados. Porque agora, que antigamente ligavam o cara, agora ligou o atendente falando muito bem, falando de instituições. Olha, parabéns, eu tenho que deixar o parabéns, mas infelizmente eu não vou poder cair nisso. Meu, você alimenta bem, né? Você foi perfeita, você foi perfeita. Está muito bem organizado. Parabéns, viu? Tchau. Ah, tudo bem, tá? Tchau, tchau.